Já comecei a gravar a aula. Bem, essa aqui é a aula, então, de letiva, do terceiro B. E como eu estava dizendo antes de começar a gravação no OBS, que é uma gravação a mais para não dar problema com direito autoral e para, enfim, poder se tornar um repositório particular meu, caso o repositório Centro de Mídias de Miguel, que ainda seja acessível aos vídeos e às aulas, para quem puder assistir, quem quiser assistir. Então é o seguinte, esse semestre aqui, eu vou basear, semestre não, o ano inteiro, se vocês não optarem, sugerirem, palpitarem sobre o conteúdo, tipo assim, ah, professora, eu quero uma aula de letiva com o assunto de uma frase, de uma música da Maria Bethânia. Ou, sei lá, eu quero debater essa letra aqui do Guns N' Roses, ou do Iron Maiden. Ah, professor, vamos conversar sobre esse episódio de anime aqui e tal, XYZ. Se vocês não sugerirem nada, se ficar em branco isso aqui, eu vou manter o Confúcio. Não uma frase por aula, algumas frases por aula, lendo mais devagar, enchendo o máximo de linguiça possível, dessas que acabam de ver. Eu vou recomeçar o vídeo aqui do zero e vou passar frase a frase, comentando elas ao limite. Beleza? Vou cortar aqui o áudio da minha caixa de som, que já deu, e ajustar as coisas de som aqui também, que eu esqueci, que é importante. Desligar você, desabilitar, habilitar você. Ok. Então, se vocês não sugerirem outro conteúdo, vai de Confúcio até o fim, ou até onde Confúcio render. Tem muita frase ali, e eu achei sensacional. Eu não tinha visto o vídeo de propósito pra ver agora, na verdade eu acabei de escolher ele. Da outra sala, que era do Sêneca. O Sêneca é da do segundo lá. Eu ouvi o vídeo antes, né? Eu sabia quais frases eram. Agora não. Agora eu realmente peguei, tipo assim, de supetão. E, cara, muito da hora. Muitas frases ótimas. E divertidas. Trabalhosas também. Então, o conteúdo é aberto. Se alguém no YouTube falar... Professor, não, né? Yo-Kai, né? Que é o meu nome de guerra. Yo-Kai, faz aí uma aula sobre um tema específico. Já que o vídeo tá no YouTube, eu não sou só aluno nem nada, mas eu quero que você faça. Nesse vídeo, nesse projeto de aulas de letiva. Eu faço. Mesmo sendo meu aluno. Por quê? Porque os meus alunos optaram, eu decido o que é aula, né? E aulas é o quê? É a filosofia das palavras. O que é a filosofia das palavras? É palavras. Temas. Fala sobre aborto. Fala sobre... É... A Segunda Guerra Mundial. Fala sobre Hitler. Fala sobre Jesus. Eu falo. Falo das palavras, o conceito nome, o conceito vida, o conceito... Circunstância de vida, de ações e eventos. Se eu soubesse, se eu não souber, eu pesquiso alguma coisa. Aliás, é o que acabei de fazer no Sêneca, né? A aula do Sêneca foi até divertida, porque... Em certo sentido. Porque no meio da aula eu falei. Ah, vamos descobrir o passado do cara, a história, de onde ele morava, com o que ele vivia. Descobriu várias coisas lá. E eu vou fazer a mesma coisa no Confúcio agora. Antes de começar a falar da frase, eu vou ter uma aula de introdução a Confúcio, tá? Eu não sei quem é Confúcio direito, eu sou só um entusiasta. Mas eu vou compartilhar minha tela aqui. E vamos para o Wikipédia. Dei as informações do Wikipédia sobre Confúcio, beleza? E lá a gente vai dar uma dialogada. Fazer assim. Confúcio, Wikipédia, compartilhar tela. Vocês estão vendo aí junto comigo, né? Estão junto com a galera. Vou até cortar a câmera para ficar mais... Um fluxo mais concentrado na própria imagem aqui. Então, quem é Confúcio? Chinês. Kongzi. Acho que a pronúncia é Kongzi. Eu não sei a pronúncia de Confúcio. Ou Kungtsu. Em chinês, né? Em Peian, Kongfuzi. Kongfuzi. Confúcio. Eu não sei a pronúncia de chinês. Quem manja pra caramba de São Mateus, um colega da faculdade lá. Não que cursa a faculdade comigo, faz parte do grupo da LAF, tá? Ali estuda filósofos chinês. Mas eu gosto da pronúncia de chinês. É muito legal a pronúncia tonal. Cara, é muito louco. Claro que é difícil pra cacete falar fluente, mas é mal legal. Então, literalmente, Mestre Kong. Nascido entre 552 a.C. Ou antes da Era Comum. E 489 a.C. Então, ele viveu... Deixa eu ver, fazendo as contas rápido aqui. Sei lá, mano. Não sei. Não sei fazer as contas, não. Deixa quieto. Sou de exato. Sou de humanos. Foi um pensador e filósofo chinês do período das primeiras primaveras e outonos. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental. Procedimentos corretos nas relações sociais. A justiça e a sinceridade. Estes valores ganharam predominância na China em relação a outras doutrinas. Ou seja, ele influenciou as pessoas. Doutrinas como o legalismo, o taoísmo, durante a dinastia Han. Que aconteceu em 206 a.C. A 220 a.C. A gente já morrido já. A influência do confucionismo foi posterior, tá? As ideias do Confúcio, a filosofia de Confúcio, que influenciou. Pensamentos de Confúcio foram desenvolvidos no sistema filosófico conhecido como confucionismo. Por nenhum texto ser comprovadamente de autoria de Confúcio, ou seja, ele só escreveu coisas que as pessoas não sabem se são deles ou não, as ideias mais comumente atribuídas a ele terem sido redigidas durante o período entre a sua morte e a fundação do primeiro império chinês em 221 a.C. Então, nenhum texto foi comprovadamente de autoria dele. Ninguém sabe se o que ele disse ali era dele mesmo. É um problema das filosofias chinesas e das filosofias muito antigas. Ainda mais que elas não têm texto e não têm registro. E muitas vezes elas se tornam uma espécie de tradição filosófica, onde as palavras do grande filósofo podem ser palavras também dos discípulos. E das pessoas que aderiram a esse tipo de ideias e acabam tendo uma comunidade filosófica. Ou seja, uma filosofia coletiva, em vez de uma filosofia autoral de um indivíduo só. Enfim, nesse período aqui da fundação do primeiro império chinês, Muitos acadêmicos são muito cautelosos em atribuir asserções específicas ao próprio confuso. Incluindo todas aquelas asserções ali que a gente disse era do confuso no vídeo que a gente viu. Quero dizer que isso aqui tudo é questionável. Deixa o vídeo rolando. Que idiota. Volta aí. Só que eu tirei o som, né? Enfim. Eu estava... Temes são muito cautelosos em atribuir asserções específicas ao próprio confúcio. Os seus ensinamentos podem ser encontrados na obra Analectos de Confúcio. Uma coleção de aforismos, ou seja, frases, que foi compilada muitos anos após sua morte. Ou seja, não foi ele que compilou. Alguém fez por ele. Por cerca de dois mil anos, pensou-se ter sido Confúcio o autor ou o editor de todos os cinco clássicos. Como os cinco clássicos dos ritos e os anais de Primavera e Outono. Mas não se sabe se foi mesmo ele o autor, tá? Os princípios de Confúcio tinham base nas tradições e crenças chinesas comuns. Favoreciam uma lealdade familiar forte, uma veneração dos ancestrais. Respeito com os idosos e a família. Uma base para um governo ideal. Aí tem aqui um background, um spoiler básico. Do jovem Confúcio na sua adolescência. Confúcio também conhecida aí as pronuncias chinesas que eu falei antes. Divertidas de brincar, de tentar pronunciar. Nasceu em meados, cinco séculos antes de Cristo. En Tzu. Tzu. Uma pequena cidade no estado de Lê. Hoje, Shantung. Segundo algumas fontes antigas, teria nascido em 27 de agosto. Não é certo assim, talvez, né? Ou seja, no vigésimo primeiro ano do Duque Hei. Chiang. 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 Não sei se pronuncia o H. Chiang. Esse estado é denominado de Terra Santa pelos chineses. Confúcio estava longe de se originar. Não vou ler inteiro, tá? Não vou ficar lendo muita coisa aqui. Viagens e tal. Aos 50 anos de idade, Confúcio obteve um posto oficial no estado de Lê. Vou jogar isso aqui na descrição do grupo pra vocês darem uma lida, beleza? Vem por si mesmos. Eu não vou ficar fazendo uma de... De orador não, tá? Pega aí o link. Sejam preguiçosos. Aí tem as ideias dele. Organizações. Vários ritos filosóficos. Dá uma lida geral ali, galera. É bacana. O meu enfoque não é histórico. O meu enfoque é comentatorial. Vou comentar apenas a parte mais mecânica do pensamento, pode ser assim. Das frases e a sua interpretação possível. A parte histórica vai pra parte da história. Que é a filosofia das palavras, tá? Mas tem muita coisa bacana em Confúcio. Cípulos, legado. Tradições de pensamento mantido. E um monte de coisa. Os herdeiros dele, como o Mêncio. Os próprios analectos. As práticas políticas com que ele se relacionou. Não sei qual idade que ele morreu, né? Porque eu não fiz as contas aqui. Perdão, eu não vou fazer as contas não, cara. Aqui tá a morte dele, 72 anos. Ela viveu 72 anos. Viveu bem, né? Viveu bem. Viveu bem. Bacana. Fundador. Ética e filosofia social. Aqui uma... Um resuminho da ideia. E é uma imagem... Um registro... Sei lá. Uma caricatura do que talvez fosse a aparência dele. Não sabemos, é claro. Não tinha foto na época. E vou parar de compartilhar. Dá um tempinho aí. Eu vou beber uma água ali. Já volto. Já volto. Canta. Canta. Ah, pior que tá gravando uma... Astro de garganta, mas não tá gravando na aula. Não é problema não. Faz parte do meio humano sofrer com essas coisas de... De voz e fluidos corporais. Então, voltando aqui pro pessoal que tá online no Centro de Milhas. E o pessoal do BS viu os micos que eu paguei aqui enquanto eu tava gravando. O som. E o pessoal do Centro de Milhas não ouviu. Porque, cara, os pigarros, minha garganta tá tudo estourada. Tem que dar um tranco, assim, pra... Pra voltar a ter uma fala clara e respeitar a sua própria dignidade. Vocal, pode dizer assim. E de estado de bem-estar. Porque minha garganta tá estourada. Apesar de ficar ativa bosta. Você pode pegar esses pigarros e falar... Ah, professor nojento. Sim. Humanos. Mas eu cortei o som só no Centro de Milhas. Esqueci de cortar o som no BS. Firmeza. Então, voltando aqui. Pessoas. Compartilha na tela novamente. Da onde eu tirei esse vídeo aqui? Desse site aqui, ó. Um Sábio Disse. Esse Um Sábio Disse tem várias pessoas. Eu tô trabalhando apenas com Confúcio e com Seneca. Mas tem uma galera bacana aqui. Vocês podem ver. Tem Filosofia Meríndia. Filosofia Irlandesa. Filosofia Japonesa. Africana. De algumas pessoas imponentes, exponentes com Madre Teresa. O Einstein. Uma galera bacanuda de frases aqui. Só que eu apenas foquei nesses dois aqui pra aula do curso do segundo B. Beleza? Então, o segundo B tá com essa foque, enfoque. Claro que tá em aberto, como eu sempre falo. Entretanto, por enquanto, pela estrutura massiva das aulas, tá focado mais no Confúcio, tá? E o que eu vou fazer aqui no decorrer dessas 20 minutos de aula que tá restando? E da próxima... Próximos 40 minutos da aula seguinte, gravada como parte 2. Do da aula segundo B aqui, que vai ficar aqui no centro de milhas e também no BS. Com mico e tudo e coisas escrotas que acontecem no background também. Aham, eu vou ler frase por frase de Confúcio comentar. Só isso. Primeira frase. E vou encher linguiça ao extremo, se preparem. Vou inflar o máximo que der. Até onde eu conseguir mesmo, porque eu vou fazer o mais devagar possível. Beleza? Primeira frase. Aqueles que fazem da virtude sua profissão, são a ruína da virtude. Legal, né? Muito legal. Muito louco essa frase. Aqueles. Tá referindo-se a alguma pessoa, algum indivíduo. Normalmente alguém consciente, obviamente um humano, um social. Uma pessoa da espécie egocêntrica, entendida como ser humano. Aquele indivíduo que faz, efetiva uma ação, constrói uma ação. Fazer é um ato de construção da virtude. Então, aquele, aquele indivíduo, aquela singularidade, aquela pessoa, identidade, que efetivou a virtude. Só que não efetivou ela de qualquer jeito. Fez a virtude. O que é a virtude? É o central da questão. Diabos é a virtude. Quando você pensa na palavra virtude, o que vem na sua mente? O que é virtuosidade? Eu diria que é uma espécie de comportamento. Comportamento prático, virtuoso. Pode ser a virtude mental ou pode ser a virtude ação. A virtude de tipo, caráter prático. Quando você pensa numa virtude teórica, você pensa assim. Uma pessoa ética, correta mentalmente. Você pensa, por exemplo, de maneira mental mesmo. Tipo assim, eu observei que tinha ali uma sociedade, num vilarejo, pessoas passando fome. E eu percebi que eu poderia virtuosamente, mentalmente, considerar que o justo seria que eles não passassem fome. Eu tenho uma virtude de caráter puramente mental. Mas, eu não necessariamente construí essa virtude na ação, para efetivar que as pessoas, de fato, não passassem fome. O que eu estou fazendo? Aqueles que têm uma virtude, que fazem da virtude um sentimento mental, um sentimento teórico, um sentimento de alma, de coração. Mas não efetivam a virtude, estão, nesse sentido da minha interpretação inicial, fazendo da virtude a sua profissão. A sua profissão, no sentido de que ela é uma obrigação determinada, ela não se torna flexível, ela se torna rígida. A frase é extremamente difícil. Essa frase é muito complicada. O que é ótimo, porque quanto mais difícil, mais interessante é a de analisar. Mas você, aquele ser virtuoso, ético, correto, que observa as coisas e descobre ao real, ou o melhor comportamento, qualidade, que vai transformar a realidade. Vai transformar ela de maneira positiva, vai transformar ela em uma realidade virtuosa. Vai transformar a si mesmo em um ser virtuoso, um indivíduo virtuoso. Só que ser um indivíduo virtuoso, ser um indivíduo que propaga a virtude. Não como regra, não como obrigação. Uma virtude de obrigação, a virtude alienada. A virtude fixa, a virtude impotente, fodada, castrada. A virtude profissional. O que é um virtuoso profissional, você pode pensar? É alguém que age na mecanicidade. Vou dar um exemplo de um virtuoso profissional. Professores. Professores são virtuosos profissionais. O que eles fazem? Exercem a profissão de ser professor, ensinam os alunos, têm a virtude, a ética, a moralidade do professor. Todo o circuito pedagógico, todo o esquema de querer formar uma nova geração. Mas fazem isso por profissão. Porque aprenderam a fazer. Foram ensinados a ter virtude. Seguem de maneira mecânica a virtude do pedagogismo. O pedagogismo do ensinar o outro para o outro ser o quê? Não sabemos. Professor é extremamente virtuoso. Extremamente profissional e pragmático. É tipo uma carreira que pode facilmente corromper-se. Pode se tornar alienada. E esse é o central do negócio. Aqueles que fazem da virtude a sua profissão, que veem na qualidade e na transformação do outro uma obrigação, profissão mecânica, puramente estética, puramente de, digamos assim, de ordenação. Pensar num jardim. Pensar numa coisa que é artificial. Que não é a floresta, mas é um jardim. Não é a mata atlântica, mas é um zoológico. Isso é uma virtude profissional. Um professor, por tabela, ele não trabalha com a selvageria da natureza. Ele trabalha com a regra. Eu posso estar distorcendo o Confúcio, tá? Mas é a minha leitura aqui. Mas ele trabalha com o zoológico social. Ele trabalha com o artificial. O artificial é aquele que é esteticamente agradável. Esteticamente agradável não é a potência da selvageria da natureza. É a domesticação dos instintos. Então você é virtuoso profissionalmente, em certo sentido, em certo sentido. Não sei se estou interpretando adequadamente. Porque essa frase é dificílima. Mas aqueles que fazem da virtude a profissão, que apenas efetivam mecanicamente, todo santo dia, o ritual de conversão das suas ações e da sua mentalidade, num dogma, numa fé, num algo determinado, e algo que determina não apenas a si mesmo, mas a sua conduta, o seu comportamento, e também a ação do comportamento, como por exemplo, ah, eu sou uma pessoa, novamente vou voltar para aquele exemplo que eu não terminei, que via miséria, sou eticamente sensível em relação à miséria, agi em relação à miséria, só que eu agi em relação à miséria como um... uma caridade. O que é uma caridade? Uma caridade é quando eu pego assim, ah, pontualmente, vou juntar alguns recursos aqui, fazer um estoque de feijão e arroz, uns legumes, e distribuir para a galera pobre. Fazer uma caridade. Para quê? Estou negativando um pouco, tá? Para quê? Porque a minha profissão de fé é agir de acordo com a minha vontade de distribuição de renda. Só que a minha distribuição de renda não é uma coisa constante, é uma coisa pontual. A minha virtude é um ato para sanar um problema imediato, não para dissolver esse problema eternamente, para aniquilar a causa do problema. É o que eu particularmente chamo de caridade branca. Em vez de atacar a raiz, a causa inicial, você ataca os sintomas e faz com que os sintomas diminuam a intensidade. O que é o sintoma diminuindo a intensidade? É quando você, em vez de dar um alimento pleno, um trabalho pleno para o indivíduo que passa fome, dignidade de vida, você apenas diminui o sofrimento pontual. A pessoa que é profissionalmente alguém que, em vez de ser dinâmica, criar uma sociedade plural e funcional que evite que a fome aconteça, evita que ela se manifeste, ela apenas trabalha com o paliativo, com o circunstancial pontual. O paliativo é o quê? O paliativo é você dar conta da realidade sem resolver o problema inicial, fazendo com que a realidade seja reincidente, que a fome volte, que a sociedade volte a sentir necessidades alimentares. Isso é interessante. Aqueles que fazem da virtude a sua profissão, ou seja, mecanizam o comportamento e não resolvem os problemas vazilares, axiomáticos, não atacam a causa primária, a essência do negócio, a alma do negócio, estão a ruína da virtude. Aí é a outra metade da frase. E essa outra metade da frase é tipo assim, você destruiu a sua ação porque você efetivou errado. Você tornou a virtude ruína, você corrompeu a natureza positiva da ação. Você destruiu a possibilidade de transformação da realidade. A frase é pesadíssima. Só que ela não é pesadíssima de maneira simples. Ela é pesadíssima porque você vai ter que entender o que é uma atitude virtuosa. Uma atitude virtuosa é de corpo e alma. E pior, ela é uma atitude constante, mas nunca profissional. Ela é a sua própria índole. é a sua essência como ser vivo e consciente. Ela não tem nada, absolutamente nada de obrigatório. Nada, absolutamente nada de mecânico. Ela é a sincera. Mas uma sinceridade tão, mas tão profunda que você pode até ficar pasmado com o quanto você é plenamente humano na sua virtude. Eu quero que vocês pensem, quem está ouvindo isso, alguém está ouvindo isso, na pessoa mais virtuosa que vocês conhecem. Ela chega no 100% da virtude. A pessoa da virtude plena, absoluta. E exerce ela para além de qualquer fronteira. E nunca, absolutamente nunca, é profissional na ação. Nunca é mecânico. Nunca é responsivo, mas sim proativo. nunca vê na... Nunca trata como remédio, mas trata como vacina, como cura, e não como placebo, ou tentando consertar o estrago, pode dizer assim. As pessoas profissionais da virtude, que são as que fazem o gambiarra, que fazem o bem bolado, eles não fazem. Isso é o central. Eles fingem que são virtuosos. Eles são a ruína do adequado. Eles são a ruína do ideal. Eles são a corrupção. Eles são parte do problema e não parte da solução. Isso é fenomenal, mas é um raciocínio extremamente difícil. Não se chega facilmente nesse raciocínio, porque nós, como seres sociais, somos incentivados a sermos virtuosos, mas não de corpo e alma. A gente é virtuoso paliativamente. Nunca abandona a nossa estabilidade. Eu vou dar uma outra metáfora aqui. Pensa assim. Eu tenho comida e água em casa. Plenamente. Plenamente. Não tem sobras. Não tem sobras. Mas fiquei rico e agora tem sobras. Depois de 10 anos, que boas, tem muito dinheiro, tem muita água, tem muita comida. Sei que muitas pessoas no meu vilarejo passam fome e tem necessidade. Sabe como é que é o ser que tem a virtude profissional? A virtude profissional é eu vou manter a minha estabilidade e a minha dignidade. Nunca, absolutamente nunca, vou passar necessidade. E vou distribuir o que sobrar. A sobra, o excedente. O excedente vai ser distribuído para quem tem fome. Mas eu nunca vou baixar o meu nível de consumo ao ponto de equiparar o vilarejo inteiro. Digamos que assim, eu tenho... O vilarejo está no nível 3. Matematicamente ficou mais fácil. Estão passando fome de 10. 3 em 10. Eu tenho 10. O que eu vou dar para o vilarejo? Eu vou dar 3. Não, não, na verdade não. O vilarejo tem 3, eu tenho 12. Melhor, eu tenho 15. Eu tenho 15. 15. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir esses 5 para o vilarejo aumentar o nível dele. Quando eu distribuo os 5 sobressalentes, que é o excedente, o vilarejo vai para 5. 5 ou 6. 5 ou 6. O que vai acontecer? O vilarejo tem necessidade de alimentar 6 agora. Ele não está totalmente na miséria porque eu distribuí o meu excedente. Isso é uma virtude profissional. É uma virtude paliativa. O que é uma virtude que não é profissional e não é a ruína da virtude? Mais alguns minutos aqui para conversar com vocês. É quando, em vez de eu dar o 5, e aí é a virtude real. O vilarejo, por exemplo, tinha 6, né? E eu tinha de distribuir 5, ele ficou com 6. Mas além do 5, eu também vou distribuir mais. Eu vou distribuir os outros 4. Fazendo o vilarejo, ir para o 7. e eu fico no 7. Quando eu estiver ao lado, tendo 7 e o vilarejo tendo 7. Todo mundo tendo nível alimentar 7. Eu estou passando necessidade. Eu estou passando fome junto com eles. Passando sede junto com eles. Eu sou um igual. Isso é uma virtude não profissional. Isso é uma virtude onde eu estou ao lado. E essa virtude, na classe média atual, nas circunstâncias econômicas e de entendimento da nossa realidade capitalista, individualista, não é fácil de pôr. Um rico não fica pobre para deixar o outro equivalente a ele. Um rico sempre é mais rico. Ele sempre mantém o status de rico. A estirpe de rico. E isso é central. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a virtude profissional, que é a virtude mecânica, é hipócrita. No fim das contas, a moral da história é hipócrita. Ela não é plena. Ela não é satisfatória. E exatamente por isso, ela é profissional. Já é uma virtude que não visa esse tipo de limite, mas ela é puramente circunstancial. Ela é puramente maleável. Ela é puramente flexível. Ela consegue não ser circunstancial ou ela consegue não ser profissional. Ela é circunstancial, mas ela não é profissional. Ela consegue distribuir de verdade. Ela é virtuosa ao 100%. Ela não é hipócrita. Seria o cara que de 10, de recurso que tinha 15, ficou com 10, diminuiu os 10 para 7. E deixou todo mundo com 7 junto com ele. Todo mundo igual. Todo mundo no mesmo barco. 100% no mesmo barco, mesmo. O barco está afundando ou não está afundando, está em tempestade ou não está em tempestade. E, por exemplo, for um outro exemplo, um exemplo mais drástico para ficar mais violento ainda. Eu tenho 10 e o povo tem 1. Tem 1. Quando eu tenho 10 e o povo tem 1, eu vou ser generoso. Vou ser generoso. Vou ficar com 8 ou com 7 e vou deixar o povo com 3. Eu não sou virtuoso. Eu tenho que despragmentar, destruir o meu 10 para deixar o povo com 4 e eu com 4 junto. 4 é abaixo da média. 4 é fome. Eu vou passar muita fome e muita necessidade. Isso é ser virtuoso. Pensa num contexto de guerra onde você tem ali alguns recursos. Um pão, água, sei lá, farinha, algum arroz, algum açúcar, alguns recursos. Você vai ter equivalente a todo mundo. Você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai passar sede com todo mundo. E não tem recurso suficiente para todo mundo. Se alguém tiver que morrer, você vai morrer junto. E aquilo que era sua propriedade não é sua propriedade, é propriedade coletiva. A sua casa é a casa deles. A sua fome é a fome deles. A sua sede é a fome deles. E a sede deles é a sua sede. A fome deles é a sua fome. A casa deles é a sua casa. Isso é uma virtude absoluta. Plenamente satisfatória. Completa. Segundo a minha interpretação da frase. Eu posso estar completamente errado. A minha interpretação pode estar completamente equivocada. A minha leitura é essa. É uma leitura que eu acho funcional e coerente. Beleza? É uma leitura que eu acho divertida de fazer. É uma leitura que eu acho saudável de fazer. E é uma leitura que eu faço na nossa circunstância capitalista atual. Eu sou o cara hipócrita. Eu não sou virtuoso. Eu estou dentro daqueles que não distribuem. Eu tenho dinheiro. Eu não estou pobre deixando os outros ricos. Não sou pobre junto com os outros. Eu sou um babaca lazarento, um burguês lazarento. Eu sou isso. Não que eu seja burguês rico e tal, mas eu tenho renda maior do que as outras pessoas e as pessoas ao redor não têm. Uma pessoa me pedir uma bolacha, eu vou dar a bolacha, mas eu não vou dar metade do meu salário para a pessoa, para ela comprar várias e várias bolachas. Eu não vou passar fome, eu não vou deixar de pagar as contas. Entenderam a lógica? Eu não vou perder o meu emprego para estar na miséria junto aos outros. Porque eu sou o quê? Um maldito profissional da virtude. A minha virtude é mecânica. É alienada. Eu sou hipócrita. E eu sei. E todo mundo aqui deve ser. Tirando a pessoa que está no limite da vida mesmo, está quase morrendo de fome. Aquele ali não tem nem que compartilhar. Vai compartilhar o quê? A morte? Só isso que ele tem. Não tem nem roupa, só tem a roupa do corpo. E o legal é que, logicamente, os moradores de rua compartilham. Ah, mano, eu estou aqui com um quilo de arroz. Compartilha. Meio a meio. 500 para cada. Isso é virtude. A virtude na miséria. A virtude na miséria é muito mais sincera e muito mais normal. A virtude na riqueza é medo. Você tem medo de ficar igual ao outro. pânico. É ânsia. É até nojo. Tem nojo do diverso. Nojo da pobreza. Nojo do efêmero. Do fraco. Nojo do fraco. A gente é totalmente frágil. Nós assumimos a fragilidade da nossa sociedade. Nós assumimos a nossa fragilidade. A gente nega ela com os dois pés. Com as duas mãos. A gente evita e obstrui qualquer tipo de possibilidade de se tornar fragilizado. A gente quer segurança. Quer estabilidade. Quer felicidade. A gente não é virtuoso. A nossa virtude é sempre instrumental. Pragmática. É uma virtude falsa. Mentirosa. Nesse sentido da minha interpretação. Claro que eu posso estar completamente errado e sendo um bata de um babaca. Mas segundo a minha leitura a gente é esse tipo de pessoa. Completamente humano. no sentido mais Nietzscheano de fragilidade humana. Não sei se vocês conhecem Nietzsche. Nem eu conheço direito. Mas no sentido mais humano. Apenas humano. Simplesmente humano. E é esse o nível de virtude segundo o interpreto em Confúcio que a gente não alcança mas que deveria alcançar. E eu não sei se o próprio Confúcio chegou nesse nível de virtude. Ou se era um hipócrita também. Eu chuto que era. Eu chuto que ele não é Buda. Buda talvez tenha chegado. Mas Confúcio Buda é indiano no caso. Mas Confúcio eu acho que não chegou não. Talvez eu esteja ofendendo Confúcio aqui. Falando mal dele. Falando que ele é um hipócrita que criou uma frase da qual ele não fez correspondência. E eu também já fiz isso. Frases que eu já fiz que não criam correspondência. Eu não consigo chegar no ideal. Eu sou apenas teórico. A prática é sempre muito grande. Muito forte. Muito para além das minhas forças. Para além das minhas capacidades. eu não abandono as coisas. Então pensando a sério sobre a frase de Confúcio até Confúcio pode ser o cara que só fez a frase. Até que a frase é dele. Lembra daqueles queimados do Wikipedia. Não se sabe se foi um discípulo se ele deixou esse escrito não tem autoria definida. 100% digamos verificável. Não é 100% provável que a autoria é dele. mas é isso pessoas esse foi o primeiro vídeo a primeira frase e agora a segunda metade da aula enquanto o OBS continua gravando eu vou cortar aqui tem 50 segundos só de aula e daí eu continuo na próxima vez com mais meia hora de aula beleza? Meia hora não 40 minutos de aula falando das outras frases ou da outra frase de Confúcio até onde der eu fiz nessa aqui ok? Então até daqui a pouco. E o pessoal do OBS dá um tempo aí enquanto eu bebo água antes de abrir a próxima aula pesada essa aula triste eu acho complicada e é auto-infligida porque eu também sou assim eu analiso as coisas de peito aberto logicamente me protegendo um pouco e eu não sou autodestrutivo ao extremo mas naquele esquema sempre na tentativa de conforto do B dos frases quarta-tu quarta-dos hoje horário quatro e quinta ah quatrocentquenta mesmo primeiro bemestre e letiva barra-barra feria habilidade de filosofia barra-barra habilidade de justiça social combina com a aula até o momento aham então é isso galera aqui tá no best tá ouvindo mas quem tá agora no primeiro vai começar a ouvir daqui a alguns instantes configurar aqui o microfone tá certo a bica tá certo firmeza então acho que já estamos estamos online olá de novo pessoas segunda parte da aula com quarenta minutinhos na verdade menos quarenta mesmo cinquenta e quarenta e a gente termina a aula quando chegar próximo aos dez minutos de gravação pouco antes pra ter uma hora e meia pra ser uma aula realista segundo o que seria o parâmetro de uma aula presencial segunda parte da aula seguinte segunda frase de onde debatemos bacana de maneira aprofundada o que é a virtude e a profissão de virtude tá aí a segunda é qual segunda na pausa que eu dei no vídeo é a seguinte leiam aí comigo ou melhor ouçam comigo tá no best tá vendo exige muito de ti mesmo e pouco dos outros evitarás descontentamento frase social né interação entre humanos interação entre semelhantes numa sociedade e é um conselhão né um conselhão moral assim bem bacanão acho que é legal né vamos lá o que exigir muito bom exigência é tipo é uma ordem é uma é tipo assim eu exijo que chova exijo é uma ordem está comandando estou exigindo que chova e se não chover quer dizer que a chuva é anárquica ela é incontrolável que a natureza não está afim de dialogar contigo eu exijo que faça sol amanhã não melhor eu exijo que o sol nasça amanhã será que o sol vai nascer amanhã? ele vai nascer amanhã mas é uma exigência correspondente meio furada né porque você sabe que é nascer tipo assim você está fazendo um jogo no seguro estou jogando no seguro vou fazer uma exigência que está sob o meu controle ou não está sob o meu controle mas mesmo não estando sob o meu controle é uma coisa constante que acontece o tempo inteiro eu vou exigir e a luz acenda não pera a luz acenda é estranho eu vou pegar vou abrir a torneira e vou exigir que a água role da torneira depois de eu ter aberto a torneira exigência é uma transformação pode ser uma transformação apenas distante na verdade é uma ordem distante o legal é que a exigência nesse sentido de comando é um comando desvinculado da ação porque ele não está ali falando eu vou abrir a torneira ele está ele está apenas distante é bem assim teórico mesmo ele é bem bem distanciado então quando você está exigindo alguma coisa você está em certo sentido em certo sentido coagindo a realidade a corresponder vou dar um exemplo mais prático aqui o professor exigiu de vocês o trabalho na escola para vocês ganharem nota ou o professor exigiu de vocês que sentassem-se nas cadeiras e não ficassem andando pela sala ele pode comandar você pode não entregar a prova não fazer o trabalho você tem a liberdade para mesmo depois de uma exigência se manter de pé e andando pela sala quebrar a regra e o que ele vai fazer depois que ele exigir e a regra for quebrada ele vai efetivar uma ação a ação é uma violência ou uma transformação ele pode por exemplo pegar no seu ombro com força muita força olhar para tua cara e falar vou chamar tua mãe ela vem aqui na escola para te buscar e você está expulso da sala de aula no sentido sem bater sem violência física ele vai apenas falar isso na tua cara estou indo para a secretaria agora para pegar o número da tua mãe ligar para ela conversar com ela para ela te buscar e você está suspenso porque você não para de andar na sala isso é violência mas é uma ação violenta a exigência não foi cumprida o contrato foi atendido é hierárquico é hierárquico a exigência é poder poder sobre o outro quando você exige que o sol nasça você não tem poder sobre o sol mas ele vai nascer e a sua exigência é correspondida é uma espécie de falácia falácia por quê? porque é tipo o sol vai nascer você não está submetendo o sol ao controle você está numa expectativa redundante redundante e impotente o sol vai nascer você não está exigindo nada mais do que o normal e aquela metáfora da água do torneiro é bem furada então esquece mas voltando na metáfora da luna que é uma metáfora boa exige muito de ti mesmo o que é exigir muito de ti mesmo é comandar não é mais o aluno é de ti não é mais o indivíduo externo é você exigir muito de ti vou chegar no trabalho no horário todos os dias vou pensando aqui enquanto garganta trava de vez em quando vou ser uma pessoa que acorda todos os dias às seis da manhã para fazer uma corridinha para me exercitar e ficar bem da saúde estou exigindo de mim vou almoçar às meio dia e vinte todos os dias vou dormir às dez em ponto todos os dias vou escrever uma página do meu romance todos os dias então você está fazendo o que? você está comandando exigindo muito de ti a pergunta é você corresponde isso ou você quebra a regra? ah, nesse dia aqui eu vou dormir a meia-noite eu estou exigindo de mim ou não estou exigindo? não eu estou sendo o que? paradoxal eu estou quebrando o contrato se você mesmo exige de ti e quebra o próprio comando você não exigiu de ti de verdade você apenas fez o que você quis você efetivou a anarquia a vontade livre a anarquia do comportamento exigir muito de ti mesmo implica em efetivar a exigência efetivar a exigência quer dizer o que? corresponder ao contrato corresponder ao contrato se no caso for dormir todo dia 10 da noite é dormir e deitar 10 da noite ponto ponto religiosamente isso exige muito de ti entendeu? é o nível de comprometimento do indivíduo que consegue efetivar isso eu como professor faço isso mas é pro pessoal eu exijo de mim nessas aulas de letiva a falar por uma hora e meia mais ou menos um pouco menos um pouco mais na verdade um pouco menos para os alunos porque é minha responsabilidade da aula já na minha aula de orientação de estudos eu não exijo de mim falar tanto tempo porque a aula tem mais tempo e o conteúdo é mínimo então eu faço uma flexibilização eu não estou sendo o meu contrato na aula de orientação de estudos é outro o meu contrato na aula de letiva na aula de projeto de vida é um o meu contrato na aula de orientação de estudos é um outro contrato particular ninguém me orientou a fazer uma aula de uma hora e meia ninguém me orientou a absolutamente nada eu criei um compromisso eu criei uma rotina eu venho aqui das duas e meia da tarde até as cinco e sei lá mais ou menos cinco e meia da tarde esse horário das duas e meia às cinco e meia e dou as minhas duas aulas para os alunos das minhas turmas porque eu tenho essas turmas dentro de um cronograma nessa escola específica com alerte estabelecido em outras turmas eu nem tenho cronograma e mesmo assim eu faço a mesma rotina eu mesmo conversando com a galera estabeleci meu próprio cronograma e dou as aulas por livre e espontânea vontade eu vou receber por isso? não sei mas é um compromisso de exigência particular e da qual eu estou correspondendo é um contrato que eu estou efetivando e sendo sólido e consistente com minha própria minha própria índole meu próprio compromisso eu não estou sendo hipócrita nesse sentido nesse contrato nesse contrato com outras coisas eu sou hipócrita a virtude eu não sou não sou grande coisa como eu falei nos outros vídeos mas na exigência de mim mesmo eu sou estável mas a frase continua exige muito de ti mesmo exige muito quer dizer que exige e efetiva você é radical no meu caso aqui eu exijo muito de mim mesmo enquanto as aulas estou dando as aulas e pouco dos outros o que acontece quando você exige de você e dos outros você diz assim eu vou dar a minha aula eu vou estar aqui às 12h30 mas o professor XYZ que é meu melhor amigo ele faz do jeito dele eu não vou fazer a mesma coisa que eu faço para mim em relação a ele exige muito de ti mesmo e pouco dele ele não sou eu ele é outra pessoa outra individualidade eu exijo assim simplesmente que ele seja ele mesmo eu dou liberdade para ele ser ele mesmo eu aceito ele como ele é eu aceito ele sem que ele corresponda com os meus valores é aí que está o ponto eu exijo de mim mesmo que por exemplo eu seja ético ético em que sentido? que eu é bom que eu não traia a minha namorada uma moral ética particular eu sou fiel não quero trair mas eu conheço várias pessoas eu não tenho que falar você é um tranqueira seu lazarento corrupto pervertido eu não sei quem é a pessoa o meu amigo no caso os meus amigos ele traiu a namorada eu exijo de mim mesmo que não traia sou fiel e no caso estou fazendo uma metáfora eu não sou assim eu sou poligama praticamente nunca sou de poligama mas eu deixo a relação em aberto eu tenho essa tendência de deixar para o parceiro a relação aberta ele pode ter relacionamento com outras pessoas parte provavelmente falando mas caso for esse exemplo aqui eu sou uma pessoa fiel que não tem relacionamentos abertos e não tem traição mas eu exijo pouco dos outros pouco por quê? faz o que você bem quiser você é meu amigo eu não mando em você evitarás descontentamento é o resto da frase por quê? porque se eu julgar e você não corresponder ao meu ideal eu vou ficar puto com você ofendido pela sua existência ofendido pelas escolhas ofendido pela sua natureza e identidade eu vou ficar ofendido pela sua liberdade de trair a mulher ou o homem ao qual você é vinculado como parceiro eu vou levar para o pessoal quando eu exijo muito de mim e muito do outro exijo que ele seja igual a mim um reflexo um espelho ele me copie e me colhe e colhe é horrível mas é isso mesmo que ele seja um reflexo do meu comportamento ele corresponda aos meus valores 100% aos valores não só o comportamento mas os valores eu quero que ele acredite em tal deus eu quero que ele coma tal alimento eu quero que ele pratique exercício eu quero que ele aprenda e estude tal filósofo eu quero que ele veja tal anime eu quero que ele sei lá cultive o bem estar seja um um defensor dos animais e algo do gênero porque eu seria um defensor dos animais numa hipótese específica aqui eu exigir do outro que ele seja um semelhante e não aceitar a diversidade dele eu vou me frustrar pensa isso em relacionamento afetivo isso funciona em relacionamento afetivo é muito legal ser um parceiro uma namorada e você exige demais dela exige que ela se comporte como você quer que ela chegue tal horário que ela vista tais roupas e ainda mais isso tem um paradigma muito engraçado você como homem não exige certos comportamentos como por exemplo ah eu vou andar sem camiseta ou vou andar com roupas folgadas e até grosseiras ou não adequadas porque eu sou livre eu exijo de mim mesmo a liberdade eu exijo o desprendimento mas eu namoro com uma mulher muito bonita bem feita de corpo bem feita de aparência e ela usa umas roupas chamativas que por acaso mostram um pouco a mais por acaso definiam o contorno do corpo dela só que eu exijo dela que ela pare de usar isso que ela se comporte que use roupas mais recatadas roupas concisas de cores menos vibrantes que tenham menos exposição do corpo porque eu não quero que os homens desejem ela nesse sentido de relação afetiva mais normativa heteronormativa padrão preconceituosa eu exijo dela alguma coisa que nem eu mesmo efetivo o que eu exijo de mim é a minha liberdade e o que eu exijo dela é a prisão do comportamento é a regra a regra da conduta dela eu estou pressionando e escravizando a conduta dela definindo e determinando o comportamento dela limitando a liberdade resumo da história é paradoxal pra caramba e se por acaso ela quebrar e se falar não vou usar decote não tá calor vou usar minissaia ponto final ela vai fazer o que? descontentar você vai ficar puto com ela você vai falar se você for um babaca xingamentos você pode até agredir fisicamente pode agredir emocionalmente chantagem você pode fazer N coisas violência por quê? porque o outro foi contra o seu controle da realidade não refletiu o seu ideal de comportamento ou o seu ideal de sei lá o seu ideal distorcido do que ele deveria ser isso é propagação moral propagação de conduta e pior nesse exemplo específico do homem que é livre espontâneo e veste como quer é ainda mais autoritário porque tem uma hierarquia brutal eu tenho liberdade e você me obedece ponto final assim eu sou o cara que tá livre posso andar como eu quiser na rua me vestir de maneira tradicional da minha religião você vai ter que usar tal roupa uma burca por exemplo numa religião que pode acontecer no oriente médio eu uso a burca ponto final ah não quero usar então você morre e acontece isso mesmo vai ser a pedrejada eu posso porque é da nossa cultura que você tem que seguir a regra da religião aqui a regra é essa quebrar a regra descontentamento agora voltando pra um exemplo da frase e voltando pra frase exija muito de ti mesmo ou seja seja coerente com aquilo que você tá construindo se você quer construir o bem estar social ser uma pessoa saudável e se exercitar e dormir cedo faça isso exija de si mesmo muito e cumpra a promessa que você fez não seja uma pessoa flexível demais e maleável demais e em relação a si mesmo não concretize a realidade não concretize as ambições tipo assim uma pessoa tipo muito desnorteada inconfiável que é de confiança zero tipo assim ah mano eu quero até fazer o projeto com você sabe eu até quero mas eu prometo pra você que eu vou fazer mas eu não vou exigir muito de mim não não vou aqui chegar no horário não vou tem uma banda banda legal banda é um bom exemplo porque banda dá muito migué ah vou fazer uma banda com você mas eu juro pra você que eu vou tocar bem a guitarra tá eu vou aprender vou fazer bacana vou fazer o cover aqui mas eu sou meio tranquilão tô com preguiça vou ver ali um filme vou sair com os amigos vou dar um migué sabe não vou treinar não não vou exigir de mim não deixa quieto ou seja uma pessoa pouco confiável aí chega na hora do show no show prático mesmo você toca tudo errado toca de qualquer jeito a banda fica mal falada o público fica puto o produtor ali que ajuda a banda fala caralho o palavrão pô mano respeito aí né mano responsabilidade compromisso você não tá exigindo muito de ti você tá muito largado aí você pensa ah não tô bem na mente tô desligado tô entediado não tô legal não quero tocar guitarra tô desmotivado tô desmotivado se você tá desmotivado você tá atrapalhando também as pessoas ao redor porque você não cumpre as promessas não cumpre os acordos ou no caso aqui da frase voltando pra frase exige muito de ti mesmo sou guitarrista comprometido vou lá faço o cover faço uma música nova faço a partitura toco no show rebento o que tem que rebentar a banda é boa a banda é foda a banda é o Iron Maiden a banda sei lá é o Metallica é o sei lá tá em sincronia tá em harmonia banda lascada banda de respeito todo mundo é fã lança o álbum vende pra caramba tamo no show da carreira faz turnê por quê? porque eu exigi de mim mesmo e eu correspondi sou profissional profissional tô tocando tô na alma do negócio músico de verdade mas eu exijo pouco dos outros bom da banda é um pouco complicado se você é meu parceiro eu tenho um compromisso e tenho um contrato então eu vou exigir que você toque adequadamente então tem essa sincronia a banda é uma coletividade não é um indivíduo agora se não é uma coletividade se é uma relação tipo assim tô ali sou da banda sou um guitarrista comprometido tenho por acaso um amigo que é um artista esse amigo artista tem o tempo dele pinto o quadro tipo demorou um ano inteiro pra fazer um quadro e boas o tempo normal é cinco meses mas ele demorou um ano ou um ano eu não vou exigir que ele faça em cinco meses por quê? porque eu vou evitar a fadiga menino Chaves vou evitar evitar a fadiga evitar a fadiga é o quê? não exigir do outro quando ele não é a coletividade quando a coletividade não corresponde com uma harmonia interna com uma banda com uma banda precisa do correspondência mas o cara é de outra área o cara tá na outra vibe tem outro ritmo aí nesse sentido eu não vou ficar descontente com ele exatamente por quê? porque ele é um artista no seu tempo e timing criativo criando a sua obra de arte tranquilão entendeu? eu sou um guitarrista comprometido eu faço a música em uma semana eu aprendo a tocar tocar bem essa obra aqui essa música pra fazer o álbum pra enfim fazer um ensaio pra ir pro show em um mês em fazendo um tem esse esquema dos artistas dos músicos ficarem treinando por uma semana duas semanas um mês pra fazer um bom show fazer um bom álbum acontece é normal a rotina deles eu acho né talvez não um mês mas é um tempo razoável faz parte da rotina deles mas eu evito um outro universo uma outra bolha essa exigência pode ser livre pode ser pleno pode exercer a sua própria temporalidade respirar no seu próprio ritmo tanto que o seu próprio ritmo não me atrapalhe por exemplo eu posso ficar descontente não tem como é inevitável ficar descontente eu preciso de você eu sou guitarrista eu sou da banda ainda mas eu preciso que você que foi contratado conserte a minha guitarra você falou pra mim que ia consertar em duas semanas duas semanas é muito mas duas semanas eu tenho um show em duas semanas eu vou precisar receber a guitarra pra tocar no show eu vou ter que o que? fazer o que? exigir de você que o serviço seja feito em duas semanas é um contrato que a gente fez você precisa me entregar o produto em duas semanas consertado porque quebrou deu um curto ali sei lá eu preciso da guitarra se você não me der eu vou ficar muito descontente muito descontente digamos que a banda é pobre é uma banda de cidade pequena a guitarra é a única que você tem você não tem grandes amigos com guitarras ou outros instrumentos se você não puder tocar com a guitarra vai arrebentar com o show e o show já tá marcado há um bom tempo há um contrato fechado já foi pago pelo show talvez seja um show muito importante de ascensão na carreira pra você ter uma criar público criar uma rotina ali de fãs de galera que apoia quem é de banda de rock sabe como é que é é e o cara tá arrumando a guitarra é um contrato é profissional não é hierárquico é um acordo entre pares mas não é da mesma banda o cara não faz parte da sua banda ele tá efetivando a função profissional dele e a função profissional dele exige que eu exija dele e se exige que eu exija dele se ele não corresponder ao que eu exijo dele eu vou ficar puto pra cacete entendeu vou ficar muito descontente vou ficar estressadíssimo quem já passou por situações dessas acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação onde você tem um contrato com alguém uma responsabilidade e essa pessoa não corresponde à responsabilidade de deixar na mão de deixar na mão e você precisava da pessoa é descontentamento é dor é sofrimento é rancor na verdade é é quebra de contrato é quebra de harmonia você pode brigar com a pessoa tem vezes que é assim ah, você marca o encontro tô enrolando eu sei que tô enrolando mas você marca o encontro é e por acaso a pessoa atrasa ponto tava combinado de encontrar as duas horas em tal lugar a pessoa não chegou no horário chegou às 12h45 45 minutos de atraso só que ela explicou o porquê você vai ter descontentamento mas por causa da explicação da justificativa vai acontecer o que? o descontentamento vai ser justificado amenizado e você vai ter o que? uma uma diminuição da sua irritação digamos que esses 45 minutos foram devidos a uma ajuda ao irmão dela o irmão teve um grande problema problema familiar ela teve que acudir teve que acudir mesmo acabou demorando mais do que devia não deu tempo de sair de casa se arrumar e sair no horário certo e atrasou mesmo porque o transporte as coisas estão complicadas chegou atrasado quebrou o contrato você exigiu dela que ela chegasse no horário ou você pode falar tudo bem tem um limite de atraso limite de atraso é uma hora quem diabos dá limite de atraso de uma hora nem espera uma hora por alguém tem que ter uma paciência divina uma paciência angelical porque dói espera dói quem é que é ansioso e grineu assim cara esperar é uma tortura ambulante tem uma outra situação também ela pode ligar pra você e avisar que vai atrasar aí beleza também aí um contrato novo sendo efetivado ou seja você vai exigir que ela chegue num novo horário o atraso já distendeu o tempo ela vai chegar uma hora mas vai atrasar mas digamos que nem isso ela conseguiu fazer nem celular ela estava acessível não tinha como ligar pra você e atrasou mesmo entendeu e você exigia que ela chegasse no horário porque é irritante na sua concepção de indivíduo que as pessoas atrasem e dói em você se você for de boas tipo tranquilo enquanto ela não chegava aqui eu fui trocar uma ideia com o cara ali e batendo papo com o cara aleatório do bar ali foda-se ficou palavrão tranquilo nem senti o atraso ou não fui preparado já estava com o livro na mão o livro era bom li pra caramba passei o tempo adorei mas eu confiava que ela chegava uma hora ou mesmo que não chegasse também de boas assim marca outro dia suave nem vem assim se não precisar não chegar eu vou pra casa deu pra ler bastante estava tranquilo pensa nesse tipo de ângulo quer dizer que você não exige do outro não espera nada não tem expectativa tá de boas você até pode exigir de si mesmo o que é exigir de si mesmo cheguei no horário era duas horas combinado estava ali duas horas mas se o outro chegar três horas quatro horas nem vier me der bolo eu falava vou pensar vou esperar as três se não der informação espera até as três aí não chegou vou embora de boas assim conversa aí aconteceu alguma coisa não tranquilo relaxa normal não deu pra você vir no rolê aliás eu sou esse tipo de pessoa eu já combinei com a galera não desmarcou eu fui deu migué assim deu bolo nem avisou eu rolei assim não vou dizer que não fiquei descontente porque eu não sou de pedra sou de aço não tenho sangue barata fiquei um pouco chateado mas de boas levei na boa não exigia muito do outro não esperava que o outro fosse igual eu não esperava que ele chegasse no horário não esperava que ele não atrasasse eu considero o outro diverso de mim e eu até certo ponto aceito a sua o seu fracasso a sua individualidade a sua falibilidade falibilidade eu aceito mas tem pessoa que não aceita e fica puto mesmo e xinga e briga e fala caralho você faltou desculpa a palavra você faltou no compromisso mano explica aí essa budega explica aí manda ver a sua justificativa a gente fica muito irritado tem gente que nem eu que explica aí explicou também tranquilo já era passou acabou sem mágoas vai pra frente segue em frente então a lógica é essa também o seu descontentamento é da expectativa que você nutre em relação a que o outro corresponda a alguma coisa ponto final se o outro falar avisar lá e tal você apazigou a situação compreender o seu descontentamento vai por água reconstrói a relação fala tudo bem tá você ficou ajudando seu irmão 45 minutos ou atrasou porque ajudou seu irmão atrasou 45 minutos ou mais resolveu o problema bola pra frente tem gente que guarda rancor você atrasou daquela vez sabe aqueles papos de namorado dois anos depois a pessoa lembra você atrasou naquele dia 2 de abril 45 minutos por causa do seu irmão mas você atrasou isso vira o que justificativa por seu descontentamento pra você ficar agressivo e violento ou maltratar o seu parceiro guarda rancor tem gente que é assim é tipo hilário e trágico ao mesmo tempo cara você lembra que a pessoa atrasou e aí você atrasou no dia 2 você atrasou no dia 20 você deu bola ali esqueceu o objeto esqueceu sei lá esqueceu o isqueiro ou você não comprou o miojo do dia pra gente comer esqueceu de comprar o miojo daquela quinta-feira daquele mês de agosto há dois anos atrás cara surreal esse tipo de pessoa é o que? uma pessoa que espera muito dos outros exige muito dos outros controladora manipuladora que é o outro na palma da mão conhece alguém assim? eu acho que já conheço já conheci na verdade não tô muito mais próximo mas já conheci sim é interessante pessoas desse tipo de índole desse tipo de sincronia eu acho hilário e brutal então é isso pessoal tem mais 20 minutos de aula tem mais 10 minutos pra debater alguma coisa aleatória aqui eu não vou mudar de frase eu não quero expandir vamos conversar um pouco sobre temas da deletiva e vocês que ouviram isso e aliás tem até alguém ouvindo desculpa aí gabriele tava falando pra parede e esqueci de conversar contigo tamo aí pra conversar nesses dois 10 minutos de aula aqui no final sabe por quê? porque eu tava gravando a tela tô gravando a tela com o BS aqui e quando eu gravo a tela eu acabei jogando ela pro vídeo do youtube né e no caso essa gravação do BS o que eu faço é por caso caso aconteça do centro de mídia deletar o vídeo relativo a ao sistema de armazenamento de vídeo de dados dele por encher e eles acabam talvez deletando os vídeos e não ficando ad eternum no sistema e quando você não vê o vídeo você não ganha presença só que eu quero descobrir é uma curiosidade minha se eu consigo dar balão no sistema e mesmo que você não veja o vídeo online presencial ou depois no sentido de assíncrono com o vídeo gravado e mesmo que você não consiga ver o vídeo gravado no decorrer do tempo que ele fica no repositório de vídeos você possa ver ele também se você quiser e desejar gravado no youtube num vídeo que eu vou lançar lá que é a aula em si ou gravado no ah não pessoal eu não gosto de youtube não quero ver seu canal do youtube beleza você me pede o link eu te dou o arquivo bruto eu jogo ali na nuvem jogo ali no drive você baixa o arquivo ponto final e eu sei que você está aí faz um tempo já perdão mesmo você está aí meia hora já e eu não estava falando sem saber que você estava aí mas de todo modo aí nesse esquema do vídeo não ficar gravado e preso no sistema do centro de mídias tem essa possibilidade extra para os alunos e por que também eu estou gravando para outra pessoa eu vou deixar o ver também porque porque eu sei lá vou produzir conteúdo para o youtube também e outras pessoas podem se interessar pelo debate e como você chegou de para casa aqui explicando um pouco antes de acabar o vídeo daqui nove minutos mais ou menos acabar a aula nove minutos vou explicar um pouco a lógica dessa deletiva aqui você pode sugerir o que você quiser de tema quero debater sei lá o racismo quero debater o por que a rússia está entrando em guerra com a ucrânia nem eu sei ao certo eu teria que pesquisar a gente vai elaborar aqui enquanto faz a aula a pesquisa quero debater sei lá o imperialismo americano no século na década de 90 bem focado pode sugerir o tema a gente faz uma aula inteira ou um debate de meia aula talvez sobre o tema que você quiser o que é o tema da seletiva a filosofia das palavras todas as palavras designam um contexto designam uma realidade de pensamento vai pensar sobre o contexto e sobre a realidade de pensamento então eu posso nesse guarda-chuva que é o tema da seletiva debater qualquer tema que você sugerir ah professor eu quero debater uma letra de música eu quero debater uma poesia quero debater uma série vamos lá se eu ver a série se eu não ver eu vou ter que pesquisar um pouco talvez ver um episódio me inteirar tem vezes que a série é muito longa se você quiser alguma coisa impossível para eu conseguir aí não dá ah professor eu quero debater tal livro de Kafka Kafka é um escritor eu não li o livro eu não posso ler o livro eu não tenho tempo para ler o livro eu não vou conseguir debater Kafka eu vou falar perdão não dá foi mal mas se quiser sugerir alguma coisa que seja acessível e eu consiga acessar e eu consiga formular uma aula de uma hora e meia em relação a isso a aula do teletivo é exatamente isso uma aula dinâmica coletiva construída coletivamente né no sentido de o material base é esse entretanto enquanto não me derem sugestões de temas para guiar a aula a minha escolha a minha escolha foi a seguinte eu vou gravar a tela aí para você que talvez esteja online Gabriela eu estou lendo Confúcio o que é Confúcio? eu peguei esse vídeo inteiro que comecei lá no início da aula na primeira parte joguei esse vídeo inteiro de 10 minutos tem inúmeros aforismos filosóficos frases de sabedoria do Confúcio eu estou fazendo o que? eu estou indo uma por uma duas por aula mais ou menos enchendo o linguiça até o limite debatendo até a exaustão a frase porque sim para ir bem devagar mesmo para ser cansativo não estou nem aí para assim refletir sobre infinitos ângulos até eu mesmo ficar puto da vida comigo mesmo e exaurir ok? então é isso aqui que eu estou debatendo no meu tema escolhido enquanto não me sugeriram temas enquanto nenhum aluno sugere tema enquanto nenhum outro ouvinte sugere tema eu vou seguir frase por frase de Confúcio analisando frase por frase exaustivamente é interessante? eu acho que é eu gosto está cansativo? manda outro tema eu corto completamente Confúcio e vou para outro tema não quer ver o curso? quer ficar na tua? de boas? de boas também como é que conta a presença? como é que conta a falta? como é que conta a nota em eletiva? em extensão? eu não sei ao certo como é que conta a presença em nota ainda vamos descobrir no primeiro bimestre como é que vai computar as presenças o tema vai me atropelar apelar ou não eu posso ou não manipular ali as faltas de presenças? não sei eu suponho suponho que eu vou poder ter alguma autoridade nisso agora e o conteúdo? o conteúdo você escolhe escrever tanto é que agora mesmo você pode estar simplesmente com o celular ligado abandonado na sua cama enquanto a aula está girando ao vivo e você finge que está vendo e eu não sei que você está fingindo eu só vou saber que você não está fingindo se você responder no chat agora que não está se você não responder nada a minha teoria é de gato de Sheeroden o que é gato de Sheeroden? é um gato que está numa caixa fechada e ele está em duas posições você está aí então eu já sei que o gato de Sheeroden não encaixa aqui mas o gato de Sheeroden e a pronúncia de Sheeroden está completamente errada porque eu não sei pronunciar adequadamente o nome dele o gato de Sheeroden é o seguinte se você tem um gato numa caixa fechada e te pergunta o seguinte você não está ouvindo o gato ou não está vendo o gato te perguntam para ti o gato está vivo ou está morto lá dentro? tem 50% de chance ele está vivo tem 50% de chance ele está morto como é que você descobre se ele está morto ou vivo? abrindo a caixa então se tiver um aluno aqui que está na aula apenas de paisagem e não responder mas pode até estar ouvindo a aula estou com timidez normal ter timidez não quero conversar eu não sei se ele está presente ou não se eu não sei se ele está presente ou não eu não sei se ele está dando migué e não ouvindo e ganhando presença tranquilamente porque está online online aqui eu fiz como errada fora da câmera não sei se ele está presente mas ele está com presença então você pode ser um gato de Sheeroden e aprendo isso errado aqui nas aulas de letivo e de extensão em todas as aulas pode ser assim na projeto de vida pode ser assim na orientação de estudos e essas aulas são complexas mesmo elas exigem que você perca a sua tarde para ouvir uma aula e eu dou aula de verdade eu dou aula de uma hora e meia tem professores que talvez derem aulas menores eu não sei como vai ser a dinâmica de cada um eu dou conta de falar por uma hora e meia e de encher linguiça infinitamente é uma característica minha mesmo tendo tido tido dado várias aulas no decorrer do dia e eu dei aula a manhã inteira eu consigo depende do dia juntar energia para manter aqui as aulas falando com vocês como se fosse uma live no youtube ou uma live no twitch dá para me fazer e eu dou aula mesmo perdão eu sei que seria mais legal se eu desse uma aula de meia hora bem bolado ali e fizesse um negócio bem esquematizado por que eu dou aula de uma hora e meia para não me lascar porque digamos que eu ofereço uma aula de meia hora culpa do gaguejamento e o erro nas palavras chega lá um bem bolado de um diretor coordenador da secretaria da educação e fala assim eu vi que a sua aula gravada tinha meia hora você foi contratado para dar uma aula de uma hora e meia por que a sua aula tem meia hora quer que eu te pague um terço do salário eu vou olhar bem errado não está eu não dei aula de uma hora e meia eu dei aula de meia hora em certo sentido eu não sei aonde vai estar a justiça disso eu posso receber um terço do salário ou pior ainda eu posso receber falta eu posso receber bolinha bolinha quando você dá uma aula parcial quando junta muita bolinha você ganha uma falta depois que junta muita falta você pode ser despedido expulso exonerado perde as aulas perde o cargo perde o salário para me proteger porque eu não sou trouxa e por sorte eu aguento o tranco de dar aula de uma hora e meia eu gravo a aula inteira uma hora e meia exaustivo para os alunos exaustivo para mim sim mas eu faço essa é a minha lógica tirando orientações de estudos que é uma coisa muito muito ímpar que é o seguinte orientações de estudos não tem material didático e orientações de estudos são três aulas não são duas três aulas das duas horas e quinze duas horas e quinze falando com material didático porcaria em orientações de estudos eu me permito a ser punido eu gravo a aula de presença de corpo de alma mas sem dar aula eu vou lá faço uma introdução de meia hora um bem bolado ali dou uma aula na minha boca com o conteúdo que eu descobri ali na internet da PEI de uma escola de período integral dou uma aula no máximo que der o resto do tempo que as outras duas aulas ou até mais do que isso eu fico de plantão se não tiver aluno online não me pergunta nada por eu me punir eu vou falar isso aqui é aula de orientação de estudos eu estava de plantão os alunos não estavam presentes não me mandaram dúvida nas aulas anteriores para mim poder suprir as dúvidas e dar uma aula construir uma aula baseada nas dúvidas deles entre os alunos e por isso e devido a apenas isso eu estou aqui online de plantão gravando a tela mesmo que eu corte a câmera e o microfone e fica assim de boas apenas gravando eu estou de corpo ali e se alguém falar comigo eu vou saber que falou comigo que nem você falou comigo Gabriela a Gabriele desculpa Gabriele e eu vou conversar e a gente vai debater e a aula vai voltar a nascer por quê? porque eu vou trazer a aula à tona no centro de mídias no horário de trabalho no horário onde eu estou de plantão e é exatamente por isso que em orientações de estudo que é essa matéria diferenciada que criaram esse ano é toda embolada toda bagunçada toda desorientada que não sei como é que funciona não sei como aplica e a distância é um inferno em vida não faz o menor sentido essa aula ser a distância mas ela é a distância e até o momento até o momento as minhas turmas talvez nem saibam os horários que eles têm aula eles nem sabem onde eles têm que acessar os vídeos eles não estão acessando eu acho não sei não tenho certeza porque eu não tenho acesso a quem viu os vídeos por exemplo na sala do do 2B a Gabriele viu o vídeo porque ela estava presente e estava ao vivo mas digamos que a Fernanda viu o vídeo depois assincrono depois gravado no centro de mídias eu não sei o que ela viu quem sabe se ela viu ou não é ela mesma e quem sabe se ela viu ou não é o sistema no caso o centro de mídias ou o repositório de vídeos eu particularmente não consigo acessar essa informação ainda eu só vou saber se ela viu ou não depois quando eu for fechar a nota e fechar as presenças aí eu vou descobrir aí eu vou descobrir e como eu falei eu posso talvez até talvez dar presença para o aluno mesmo ele não tendo o vídeo visto o vídeo assíncrono talvez eu vou descobrir mas a aula de hoje é mais ou menos isso explicando esse contexto bizarro de aula a distância a aula de expansão que é EAD puro aí é uma aula estritamente live de YouTube que vocês mal têm interação mas eu faço o que dá para fazer eu trabalho como dá para trabalhar e agora já está com uma hora e meia de aula eu não vou mais gastar o seu tempo aqui pode fazer as outras coisas da sua cotidiana da sua vida eu mesmo também vou fazer outras coisas porque eu já trabalhei o dia inteiro já dei as aulas que tinha que dar já deu uma hora e meia já deu meu horário já deu o seu horário eu vou acabar por aqui qualquer dúvida Gab manda pergunta aqui qualquer tema sugestão de tema de debate manda aqui também quiser mandar no e-mail quiser entrar no grupo do Discord que eu não coloquei aqui é um grupo de alunos que eu vou colocar também aqui nos comentários o link para entrar no grupo do Discord e bater lá os links eu vou jogar aqui no comentário aqui é só mandar que a gente vai conversando e perfeito beleza? finalizou a aula não vou mais cansar você e obrigado mesmo por chegar aqui desculpa qualquer coisa aí tá aí a gravação da primeira parte da segunda parte e valeu demais tá? e a gente se vê nas próximas aulas também falou até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto